O Grupo RCN de Comunicação lamenta a morte do comunicador João Henrique Neto, que tinha 62 anos. Ele foi encontrado sem vida na tarde deste domingo, na residência onde morava no bairro Jardim Rodrigues, aqui em Três Lagoas. Henrique Neto, como era conhecido artisticamente, era bastante conhecido na região, com destaque para coberturas policiais e também pelo seu carisma, companheirismo, por onde ele passou. Henrique Neto era radialista, jornalista, uma pessoa de fácil trato, conversava nos corredores, contando a sua história, por onde passava. Henrique Neto era amante das abelhas, ele era apicultor também, tinha uma paixão extrema por esses pequenos animais, barra insetos, que nós, de repente, temos muito medo e ele tinha todo um carinho especial. E ele gostava de falar como que esses pequenos animais fazem a diferença para o nosso meio ambiente. Rapicultor, pai, o nosso querido colega de profissão, Henrique Neto, que, vezes, aos microfones, de maneira séria, falando sobre casos importantes, até tragédias que aconteceram na nossa cidade, na nossa região, e, por vezes, aos microfones, comunicando, tocando as músicas que seus ouvintes lhe solicitavam. Teve passagem pelo interior de São Paulo, cidade de Santos também, e trabalhou aqui no Grupo RCN de Comunicação. Então, todos nós, seus colegas de profissão, nos solidarizamos com a sua família. O Henrique Neto passou pelo Grupo RCN de Comunicação, Grupo Agita, Difusora e, ultimamente, estava na Rádio Caçula. De acordo com informações dos familiares, o enterro está previsto para as duas da tarde no cemitério municipal. Então, a família do nosso querido colega Henrique Neto aceite nossas mais sinceras e profundas condolências. Então, a família do nosso querido colega Henrique Neto está previsto para as duas da tarde no cemitério municipal.